Puxa o Fala, Arlando! Puxa o Fala, Arlando! Puxa o Fala, Arlando! Vai buscar na Massaroca com o Proditor! Recebe a cauda, passa a volta, vai que dá, desfila o Cavaleiro, vai no Boi! Vai para as vacas, agressivo e torne! Desce, trabalha, trabalha na canhota! Vamos curtir muito o forró, minha gente! Dupla aqui, vem o desfile, apresentar, vem autorizar, busca, Bravê! Vem o Morão, prepara Celso Júnior! Dupla aqui, autorizou a sangra, arlando, presta, desce, Matheus, trabalha no Matheus, vai na cauda do Bucélio! Recebe a cauda, passa a volta, vai que dá, desfila, vai no Boi! Vai pras vagas Ó o Boi Matheus Caprica Matheus Índio Segura Matheus Como é que tá aí Matheus? Vem Celso Júnior Pensando na sala do menino garoto Celso Vitório Júnior Trapista apresentando Celso Vitório Pai Pai e filho Que vem escrevendo a história No cenário da vaqueada Dupla invecável No cenário nacional Então na Pistua X O campeão brasileiro Vem pra conduzir A direita do Campeão brasileiro Celso Vitório Filho Aí Celso Júnior Vai no Boi Juninho Vai no Boi Celso Foi rompeu Percorreu Tá valendo Vai no Boi Aí o Boi já partiu Já desce Celso Vitório Trabalha o Cavaleiro Boi Bricor Já deu sequência Na velocidade na reis Busca a cauda Celso Vitório Júnior Passa a volta Juninho Vai pras vagas Celso Vitório Apresentação da Arena São Francisco Camaceiro do Baraguaçu Olha o Boi Vem na pista apresentar Animal Miss S. Rojo Vem na sala do Wesley Pacan Apresentando Vem autorizando Buscando Vem na pista Na pista do Cavaleiro Atrizou a sangra Já se abriu Boi já partiu Trabalha Vai buscar pra correr Vai no Boi Ó o Boi Edivaldo Trindade Edivaldo é o esteril Já desce e conduz A direita do seu Wesley O Boi brincou Ficou pra trás Tá valendo Deixa passar pra lá Vai no Boi Aí já desce Os nobres Cavaleiro Trabalha desse Fez o Wesley Pacan Já vai buscar na cauda O Boi Vem do Grão O Boi O Boi Passa a volta Aras S2 Representa O Boi da Caja Segura Pega o Boi Enquanto tá amarrado Dupla O Boi Já partiu Já desce a dupla Lô Nutrata Rações Nutrata Desce Dugan Nogueira Buscou a cauda Passa a volta Vai que dá Em nome da Planeta E cá Representação do empresário Sandro Vai pra chacar Dugan Nogueira Desce e leva o Boi Maixa Léo Soares Garoto Segura Léo Valeu Olha pessoal Vamos ficar esperto Na chamada aí Vamos ficar esperto Na chamada aí Que a gente tem ordem Aqui dos organizadores Enrique Desce e Marcos Pia Trabalha o Cavaleiro Representação de NC Alimentos Representa o Rio de Janeiro Buscou a cauda Passa a volta Vai que dá 215 Vem a 216 Vai pra chacar O Cavaleiro Marcos Pia O Igor Vem a pista Vem lá De lado O Cavaleiro Da Miranda Do Blanco Apresenta Vem o desfile Tá na pista Trabalha Ítalo Ítalo de Paula Vem agora 217 216 Descendo Recebe a cauda Passa a volta Vai que dá Desfile Vai pra chacar Representação de SS Ranch Representa a Petrolina Ele desce Trabalha Desfile Pela retaguarda Valeu Alô Rodrigão Agulo Se liga no movimento Maior Aquilo abraço Bom dia Maior Animal agressivo História Na sala De Paula Já desce Ele trabalha Desfile Já vai buscando A cauda Depois das mãos Do Cavaleiro Passa a volta Ítalo de Paula Vai pra fazer Valeu Vai Agressivo Estorne Aras LF Governador Valadares Minagre Vai pra Tua De Paula As emoções Que acontecem O espetáculo Acontecendo Vai Trabalha Salto 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 Vitória Que é o exteriro Já desce Conduz A cajota Do menino Garoto Matheus E Matheus Oliveira Que é o puxador Já vai Bafando A cauda Do Boi Vem Salto Junho Vai trabalhar 218 Passa a volta No produtor De calda A representação De Entubiara Goiás Eu ando a cavalo Eu sou Animal Sanistone Sanassara Do Cavaleiro Juninho Já desce Juninho Trabalha Juninho Já vai na Cabra Boi Salto Vitória Busca A Carbo E a representação Da fábrica De campeões Representa Arena São Francisco Vai que dá Ele desce Trabalha Desvida Pela Retaguarda Boa Desequilíbrio De cá Chegando aí Chegando aí Dupla Autoriza Sangre Já se abre O Boi Já trabalha Os Cavaleiros Vai que dá Desvida Busca pra correr Desce a dobra Luz Sangre Azul De Vaque Galo Doutor João Paulo Aquele abraço O Boi Autoriza Sangre Já se abre O Boi Já bateu Desce Os Nobres Cavaleiros Trabalha Descobre Passa A volta Protetor Vai Passar Com o Consagrado Wesley Pacan Desce Trabalha Descobre Nas Paranelas Olha o Boi Ô Glamourinho Não tá não Romário Não tá não Romário Vai até 230 Ok Romário O Boi Autoriza Sangre Já se abre O Boi Já partiu Trabalha O Cavaleiros Que representa A Plana De Car Representação De Barreiras Já vai Buscando A Casa do Boi Categoria Profissional Finaliza Hoje a fase Classificatória Profissional Que tem que correr Todo mundo Hoje Aí já desce Douglas Nogueira Trabalha Douglas Desfila Douglas Vai no Boi Douglas Retorno Vai O Juiz Lai E o Locutor Marcelo Locutor A farra Hoje é por conta Deles Já desce Já vai Do Boi Trabalha No Busco A Calda Passa a volta Vai Que dá Desfila Vai no Boi Passa a volta Na Caldo Boi Nome da Fazenda Barcelona Vai que dá Desfila Desce a dubla Ele busca As paralelas Desce Lerro Boi Da Caca Prepara Para a vingida Tassi Jonsa Sobe Vem para cá Leo Soares O Tarcísio Vem agora Desce Marquinha Moral Trabalha O Cavaleiro Já vai Buscando A Massaroca Com o Proditor Recebe a Calda Passa a volta Caprica Vai que dá Desfila Vai no Boi Vai para as vagas Marquinha Moral O Boi Já partiu Já trabalha Para a lado Já passa Adivaldo O Garrote Já partiu No lado correto Já desce Adivaldo Trabalha Tassi Jonsa Vai buscando Na Caldo Boi Passa a volta No Proditor De Calda Vai que dá Desfila Desce a dupla Vem Leo Leo Soares Vem agora Vai para a chaca Tassi Jonsa Equipe fofão Boi Bricou Ficou para trás Aí na peita Leo Soares Apresentando Vem cruzar Sangre Já se abriu Trabalha Busca para correr Lucas Vai no Boi Leo Olha o Garrote Aí o Boi Já partiu Já desce A dupla Trabalha Os Cavaleiros Virou Deixa aí Virou Duas vezes Vem Marcos Pia Pista Apresenta O Vídeo E prepara Igor Agão Igor Agão Já vem agora Aí o Boi Já desce O Mino Garoto Nino Desce Conduz A canhota No cavalo Carlos Pia O Boi Bricou Ficou para trás O Boi Repateu Os animais Sai fora Vem Igor Agão Pista Igor Agão O Dai Ó o Boi Ó o Dadai Aí o Trabalha Da Miranda Aqui aos Tereiros Já vem conduzindo A canhota Do Cavaleiro Que é o Pucarou Boi na contramão Trabalha Tem que passar Agora O Boi Já partiu Da Cidadá Trabalha Da Miranda Vai do Boi Já vai buscando A casa do Boi Representação De SS Ranch Representa Petrolina Cidade Ribeirinha Banhada Pelas Águas Do Rio De Integração Nacional São Francisco Vai para as vacas Igor Agão Pista Agressiva Na sala Do Cavaleiro Apresentando Venturizando Vem buscando Uma vez Lateado pelo Galeguin Dupla de Cavaleiros Que representaram As LF Vem representando O Governo Do Valadares Dupla que autorizou A sangra Já se abriu Trabalha Trabalha Boi Galeguin Aí o Boi Já partiu Já desce Os Cavaleiros Trabalha Tá valendo Boi Tá valendo Aí o Boi Já partiu Desce Galeguin Trabalha Italo De Paula Já vai buscando A Massaroca Com o Frudetú Caprica Confia no talento Já vai mostrando O seu Inspira Italo De Paula Vai para as vacas Ele desce Trabalha Celso Júnior Sobe Aqui Autorizou Boi Já partiu Já desce Trabalha Desfila Imposta De Calda Busca Calda Mateuzinho Passa a volta Caprica Mostra o seu talento Garou Ele vai para a saca Desce Desfila Trava na canhota Valeu Boi Vem Celso Valeu Boi Já partiu Já desce Celso Vitória Trabalha Desfila Imposta De Calda Já vai buscando A Massaroca Do Boi Passa a volta Celso Vitória Ele vai para fazer Valer Celso Júnior Desce Desfila Apresentação Da Arena São Francisco Fábrica De Campeões Valeu Boi O Wesley Pacan Vem a pinta Apresentar Aí Desce O Wesley Trabalha Desfila Cavaleiro Busca Calda Passa a volta Vem Doga Nogueira Passa a volta Na Calde Boi O Wesley Pacan Representação De Aras S2 Vai Para lá Valeu Boi Boi A desvila pelas paralelas, o Budizé que ele caiu. Valeu, bom. E aí na pista, apresentando o Gervaldo, tá na pista do Gervaldo Borges, representação da Fazenda Barcelona. Opa, que representa a barreira, vai no Boa Alessandra, Boa Alessandra, Boa Alessandra. O Garrote passando, deixa passar o Gervaldo. Vem Marquinhos Moral. Marquinhos Moral vem a pista agora apresentar, vem todos os agadescerem, se o Alessandro trabalha com o Gervaldo, já vai na calda do Boi. Buscou o Marcelo Campo, passou a volta, vai que dá a desvila, desce o Cavaleiro. Ele vai para as vacas. Lava no dedo da mão, direito o Budizé que ele brincai. Dupla, que a vinha utilizando, que a vinha utilizou. Sangre, que a se abriu, que a desce, Marquinhos, o Trabalho do Cavaleiro, Marquinhos Moral, que a vinha na calda do Boi. Vem Tassi Jones agora, 210, descendo, 212, vem, prepara da sua área, 214. Vai para a sua área, Marquinhos Moral, desce o Trabalho, desvila pela retaguarda, o Budizé que livre. Douglas Nogueira volta, já prepara para começar, Vaguinho, Vaguinho Alves. Da 221 até a 230, já vai começar. E já fica esperto aí para vir, da 231 até a 240. Aí vai, Boi. Puxa o Fala, Arlando. Puxa o Fala, Arlando.